Olá seja bem vindo a mais um vídeo do canal para você que não é inscrito inscreva-se no canal ative o Sininho deixe o like que isso ajuda bastante para o desenvolvimento do nosso canal e já agora vamos fazer acontecer bom pessoal este é um dos momentos em que o Akim diz que vai oferecer dinheiro ao pessoal aí no mercado e acompanha o vídeo deixem aquele like E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.